Rodriguinho, é sucesso meu irmão, estoura tudo o papo acendês! É, só me quer na hora do lanchinho, só me quer quando não tem carinho, só me quer quando não tem amor É, tá pensando que eu sou biscoitinho, só sigo na hora do lanchinho Eu não quero pra mim, acabou É, eu não quero nem mais um beijinho, pode ficar com teu amorzinho, ser amante pra mim, acabou Já gancei, não quero mais, nem mais um beijo Me deixa em paz Quer me fazer de biscoitinho, só me quer na hora do lanchinho, só me quer quando não tem mais nada, só me quer quando não tem amor Quer me fazer de biscoitinho, só me quer na hora do lanchinho, só me quer quando não tem amor Só me quer quando não tem amor É, só me quer na hora do lanchinho, só me quer quando não tem carinho, só me quer quando não tem amor É, tá pensando que eu sou biscoitinho, só me quer quando não tem amor Eu não quero pra mim, eu não quero nem mais um beijinho, pode ficar com teu amorzinho, ser amante pra mim, acabou Já gancei, já gancei, não quero mais, nem mais um beijo, nem mais um beijo, nem mais um beijo, nem mais um beijo Quer me fazer de biscoitinho, só me quer na hora do lanchinho, só me quer quando não tem mais nada, só me quer quando não tem amor Alô, amigo do gás! Alô, pau! Vai, pra mim foi fácil, já sei como desumir, simplificar o jeito de te esquecer, até que foi fácil, eu tô legal assim Ah, mas quem é que eu tô querendo mesmo me enganar? Fica difícil e até mesmo de evitar, sentir o fogo meu se misturar com o seu Vamos levar junto essa briga lá pro quarto, coloca ela pra dormir, puxar outro papo E aí, tem jeito ou não tem, eu e você, meu bem, já sei o resultado Meu bem, só dobrado, já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo o que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Meu bem, só dobrado, já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo o que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Vamos levar junto essa briga lá pro quarto, coloca ela pra dormir, puxar outro papo E aí, tem jeito ou não tem, eu e você, meu bem, já sei o resultado Meu bem, só dobrado, já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo o que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Meu bem, só dobrado, já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo o que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira É Rodrigo Divulgações de São Paulo 1046, 1960, 8344 Isso é Rodriguinho Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia o meu bem na mesma hora Hoje é só um Tchau Fica com Deus E de vez em quando, boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você nem tu Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo Sentimento seu nenhum Te amo e você nem tu Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Que eu deixo Hoje é só, tchau, fica com Deus, e de vez em quando, boa noite Sentimento seu nenhum, te amo e você tem tchum Lembra a gente no começo, da minha língua dando volta do seu beijão Sentimento seu nenhum, te amo e você tem tchum Lembra a gente no começo, da minha língua dando volta do seu beijão Volta a ser como era antes, que eu deixo, que eu deixo Volta a ser como era antes, que eu deixo, que eu deixo Volta a ser como era antes, que eu deixo, que eu deixo Volta a ser como era antes, que eu deixo, que eu deixo Alô, China, Cedês, Bruno do Recife, tá tudo misturado em mal, com o cliquinho do rocha Alô, China, Cedês, Bruno do Recife, tá tudo misturado em mal, com o cliquinho do rocha Alô, Nilce e Daniel, minha galera massa, Nil, Patiniga, toda roguinha É, que vai dar uma volta e vem me ver É, uma briga e outra de vocês Eu nem conheço ele, mas me sinto culpado Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo, cê não tinha que ligar pra mim Mas você ligou, eu atendi, eu penso não, mas falo sim Bem pior que eu Você Que não deixa ele e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Desconta a sua raiva e duas horas de prazer Bem pior que eu Você E não deixa ele e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Desconta a sua raiva e duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Rodrigo Cedês Juro Cedês Detona o que é sucesso É, que vai dar uma volta e vem me ver É, uma briga e outra de vocês Eu nem conheço ele, mas me sinto culpado Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo, cê não tinha que ligar pra mim Mas você ligou, eu atendi, eu penso não, mas falo sim Bem pior que eu Você Que não deixa ele e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Desconta a sua raiva e duas horas de prazer Bem pior que eu Você Que não deixa ele e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Desconta a sua raiva e duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Já você É a quinta vez Que você Liga assim do nada Que tome cama separada A quinta vez que você Você escolheu Para de dizer que eu te trai Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te trai Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Já é a quinta vez Que você Que você Liga assim do nada Que dorme cama separada A quinta vez que você A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa E eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós Não existe mais Se entre nós não existe mais nada Foi esse o fim que você escolheu Para de dizer que eu te trai Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te trai Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai E gravando tudo Rogério Manu RP3 Estúdio E produtor RS É sucesso Tá com nome sujo no meu coração Mais uma mentira Não é possível não Leva não E dessa vez não vai ter mais vez Falei que te deixava de vez Já virou ex Já virou ex E dessa vez tô decidida Vou te apagar da minha vida Você é o rei das mentiras Eu sou a rainha da volta por cima E dessa vez tô decidida Vou te apagar da minha vida Você é o rei das mentiras Eu sou a rainha da volta por cima Tá com nome sujo no meu coração Mais uma mentira Não é possível não Leva não E dessa vez não vai ter mais vez Falei que te deixava de vez Já virou ex Já virou ex E dessa vez tô decidida Vou te apagar da minha vida Você é o rei das mentiras Eu sou a rainha da volta por cima E dessa vez tô decidida Vou te apagar da minha vida Você é o rei das mentiras Eu sou a rainha da volta por cima E dessa vez tô decidida Vou te apagar da minha vida Você é o rei das mentiras Eu sou a rainha da volta por cima E dessa vez tô decidida Vou te apagar da minha vida Você é o rei das mentiras Eu sou a rainha da volta por cima É Rodrigo Divulgações de São Paulo O Rodriguinho da Rocha Mais um pipoco do Rodriguinho da Rocha E a sensação Na solidão tá me gostando caro Que os baratos que eu tomo Não dou conta de pagar No escuro do meu quarto Tá deixando claro que dormir Sem você aqui não dá Compro os meus rolês Só te esquecer em pó Cada vez pensando mais e mais Mas de mim não sai mais, mais É um par pra frente e dois pra trás Nega, volta pro seu nego Bom, então eu bebo Bom, então eu bebo Bom, então eu bebo Nega, volta pro seu nego Bom, então eu bebo Bom, então eu bebo Nega, volta Volta pro seu nego Bom, então eu bebo Bom, então eu bebo Ô, Rodriguinho Se for pra beber A gente vai A solidão tá me gostando caro Que os baratos que eu tomo Não dou conta de pagar No escuro do meu quarto Tá deixando claro que dormir Sem você aqui não dá Compro os meus rolês Só te esquecer em pó Cada vez pensando mais e mais Mas de mim não sai mais, mais É um par pra frente e dois pra trás Nega, volta pro seu nego Bom, então eu bebo Bom, então eu bebo E o contato é Oito, nove, nove, cinco 10, 46 Rodriguinho Rodriguinho do Rocha Vamos embora, Marcelo, Zeneste e Cachoeirinha Itabuna, C10 E Jaca, C10 Os touro da galera Minha senhora Você tem Um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa aqui Me desperta de você Posso fazer Caponé no cabelo Vigio seu sono, sei lá Até prova o teu beijo Pra ver se a barba vai arranhar Eu posso ser fiscal Se olhar Nem precisa pagar Levo sua toalha Pra quando você sair do banho Quero ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Testa esse amor em mim Me empreenda, me use, não saia Aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me use, não saia Aceita o emprego de cobaia Você tem um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa aqui Me desperta de você Posso fazer Caponé no cabelo Vigio seu sono, sei lá Até prova o teu beijo Pra ver se a barba vai arranhar Eu posso ser fiscal Se olhar Nem precisa pagar Levo sua toalha Pra quando você sair do banho Quero ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me empreenda, me use, não saia Aceita o emprego de cobaia Aceita o emprego de cobaia Me empreenda, me use, não saia Aceita o emprego de cobaia Tá mandando esse olhinho Por quê? Não vê que eu tenho um compromisso Meus estados Tá valendo o quê? Se é que é por meu namoro em risco Já teve sua oportunidade Não aproveitou Vacilou Não vingou Nosso amor Agora tá pensando Que é só dizer Vem cá que eu vou Você quer ver eu trair meu bem? Nanami nem vem Igual ela sou Uma Igual você tem Você quer ver eu trair meu bem Nanami nem vem Igual ela sou Uma Igual você tem Tá mandando esse olhinho porque Não vê que eu tenho um compromisso Meus status tá valendo o quê Se é que acordou meu namoro em Rio Já teve sua oportunidade, não aproveitou Nasci louco, não vingou, nosso amor Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem? Nananini vem, igual ela sou uma Igual você tem cem Cê quer ver eu trair meu bem? Nananini vem, igual ela sou uma Igual você tem cem Cê quer ver eu trair meu bem? Nananini vem, igual ela sou uma Igual você tem cem Cê quer ver eu trair meu bem? Nananini vem, igual ela sou uma Igual você tem cem Garotinho nos teclados! Não é tudo que é sucesso, meu irmão? Faltou dinheiro aqui, cê tem aí amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso que é relação Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão Se ela ver eu sou eu que dirijo, espero ela no salão Agora pense aí no caos ao salão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama tem briga, também chega e sempre volta Sabe esses casal Nutella, que bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama tem briga, também chega e sempre volta Sabe esses casal Nutella, que bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz Sucesso! É Rodrigo Divulgações, de São Paulo Faltou dinheiro aí, cê tem aí amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso que é relação Vai! Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão Se ela ver eu sou eu que dirijo, espero ela no salão Agora pense aí no caos ao salão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama tem briga, também chega e sempre volta Sabe esses casal Nutella, que bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama tem briga, também chega e sempre volta Sabe esses casal Nutella, que bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz Aqui não, aqui é casal raiz Você é moleque, não amadurece, não sabe o que é amar Você é vacilão, me tinha nas mãos, não soube aproveitar Você só queria curtição Saí com seu carro e o paredão Balada com os amigos E não saia comigo Você só queria curtição Saí com seu carro e o paredão Balada com os amigos E não saia comigo Eu dei amor a quem não merecia Eu me entreguei, só que eu não sabia Eu dei amor a quem não merecia Eu me entreguei, só que eu não sabia Era uma criança disfarçada de homem Dessa qualidade eu quero bem longe Você é moleque, não amadurece, não sabe o que é amar Você é vacilão, me tinha nas mãos, não soube aproveitar Você só queria curtição Saí com seu carro e o paredão Balada com os amigos E não saia comigo Você só queria curtição Saí com seu carro e o paredão Balada com os amigos E não saia comigo Eu dei amor a quem não merecia Eu me entreguei, só que eu não sabia Eu dei amor a quem não merecia Eu me entreguei, só que eu não sabia Quero uma criança disfarçada de homem Dessa qualidade eu quero bem longe Eu me entreguei, só que eu não sabia Eu me entreguei, só que eu não sabia É Rodrigo Divulgações de São Paulo Você se foi e nem sequer me deu Adeus, adeus, adeus O que houve com o que houve com o nosso amor Então me diz que a deixou Te me entreguei, mas tu me atendeu Depois diz que não me esqueceu O que houve com o que houve com o que houve com o que houve com o nosso amor Então diz que o que houve com 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 o que h Então me diz que a deixou, te liguei mas não me atendeu, depois diz que não me esqueceu. O que é que eu te fiz, falar que vai me assumir. Eu sei que é errado, você tem mulher, lembrar do passado e diz que me quer. O pavo me diz que vai ficar tudo bem, pois sou sua refém. Então diz que não é o fim, me ama e não me deixe. Então diz que não é o fim, você prometeu cuidar de mim. Não me deixe. Rodriguinho da Rocha Eu me entreguei, o meu amor doei, eu lutei até o fim, me machuquei. Você me olhou e disse que era amor, eu acreditei por nós dois amei. Agora vou me arrepender, falei te amo sem conhecer, o sentimento é bobo, diz, sou um homem novo e por nós dois eu vou lutar. Te dei amor, juro que a lua eu te dou, mas você brincou com o nosso amor, agora te digo que acabou. Você me entreguei, o meu amor doei, eu lutei até o fim, me machuquei. Você me olhou e disse que era amor, eu acreditei por nós dois amei. Agora vou me arrepender, falei te amo sem conhecer, o sentimento é bobo, diz, sou um homem novo e por nós dois eu vou lutar. Te dei amor, juro que a lua eu te dou, mas você brincou com o nosso amor, agora te digo que acabou. Eu não sou teu amor, eu não sou teu amor, eu não sou teu amor. Eu não sou teu amor Explica-me o que sente quando encosto na tua Eu sei que sonha comigo e me ver toda nua Na cama se entelira quando falo que sou sua Vem me amar por inteira, vem com teu corpo e suga Este momento em que eu tenho tudo pra te dar Vem pra minha cama e esquece o mundo que hoje eu vou te amar Diga o que pensa quando encosto em sua boca Diga o que eu quero ouvir Você não pode fingir que só comigo você fica louco Será que vai resistir ou vai querer insistir? Explica-me que na cama nós somos sem igual Confessa-me que eu muro tua forma de pensar Explica-me o que sente quando encosto na tua Eu sei que sonha comigo e me ver toda nua Na cama sinto delira quando falo que sou sua Vem me amar por inteira, vem com teu corpo e suga Explica-me o que sente quando encosto na tua Eu sei que sonha comigo e me ver toda nua Na cama sinto delira quando falo que sou sua Vem me amar por inteira, vem com teu corpo e suga Este momento em que eu tenho tudo pra te dar Vem pra minha cama e esquece o mundo que hoje eu vou te amar Diga o que pensa quando encosto em tua boca Diga o que eu quero ouvir Você não pode fingir que só comigo você fica louco Será que vai resistir ou vai querer insistir? Explica-me que na cama nós somos sem igual Confessa-me que eu muro tua forma de pensar Explica-me o que sente quando encosto na tua Eu sei que sonha comigo e me ver toda nua Na cama sinto delira quando falo que sou sua Vem me amar por inteira, vem com teu corpo e suga Explica-me o que sente quando encosto na tua Eu sei que sonha comigo e me ver toda nua Na cama sinto delira quando falo que sou sua Vem me amar por inteira, vem com teu corpo e suga Eu sei que é the oportunidade qu Courtoẻ Eu sei que se te desest, eu sei que eu vou te dar Normalmente eu te salvarei